Olá pessoal, olhem só, eu vou mostrar que eu fiz os vídeos, né? E aqui olha eu tô acabando, pra vocês verem, olha, aqui está ela, a nossa toalha, o nosso pano de prato, olhem, tá? E olhem aqui as linhas que eu ocupei, certo? Ali tá o pedacinho do tripé que eu coloco o celular e aqui, ó, olhem aqui, olhem a minha máquina de pedal, assim, já estão vendo? Aqui está ela, lá atrás está o tripé, ok? E ó, e a cor que eu vou dar o segundo tom agora, certo? Então, aqui está. Um beijo, tchau, tchau e até em qualquer momento. Aí sim, e daí, ó, agora eu não tô dando passo a passo, só tô mostrando a finalização e no passo a passo vocês vão ver nos vídeos completo, certo? Um abração, um beijo e fiquem com Deus. Até!